Bom dia, gurias! Tudo bem? Como que vocês estão? Mais um vlog aqui no canal pra vocês, pra mostrar meu dia a dia. Eu amo gravar vlog, sei que vocês amam também. Hoje eu não vou sair de casa, a princípio eu só vou ficar por aqui mesmo. Tenho vários vídeos pra gravar pra vocês. Quero gravar um pouquinho do making of, disso tudo, dos backstages. E agora eu vou começar cuidando da minha pele, fazendo minha rotina de skincare de manhã. Porque eu fui na dermatologista na semana passada e ela me ensinou certinho como fazer todos os passos. Me deu algumas dicas, o que é melhor eu usar de manhã, o que é melhor eu usar à noite. Então eu tô aqui com a minha cola, porque são vários passos, né? Vocês sabem que eu adoro cuidar da minha pele. E vou ensinar vocês também a cuidar um pouquinho aí da pele de vocês. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo só sobre cuidados com a pele, com todo o passo a passo. Ensinando vocês os produtos pra usar, assim como a dermatologista me ensinou. Então desde já, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E dá like no vídeo, porque isso me ajuda muito, tá bom? Também me segue no Insta, que a gente tá sempre papiando por lá, principalmente sobre produto. Então vamos lá, gente. Estou aqui com a minha colinha, que ela me passou todos os passos da rotina da manhã e também da noite. Então a primeira coisa que a gente faz de manhã é a limpeza da pele. Gente, eu já limpei minha pele, porque eu já lavei meu rosto a hora que eu acordei. Então a primeira coisa que você faz é realmente limpar a tua pele. Eu só vou pular esse passo, porque realmente eu já fiz a hora que eu acordei, tá bom? Então você lava a sua pele com sabonete, lá no banheiro um sabonete facial da sua preferência. Quando a gente vai pros cuidados com a pele, o primeiro passo depois da limpeza é um tônico, tá bom? Eu gosto muito de usar tônico, então vamos lá pro passo do tônico, tá? Eu uso esse daqui, é da Avon, ó. Ele é super baratinho, ele é muito bom. Olha como sai sujo, gente. Por mais que a gente limpe a pele, por mais que a gente já durma com a pele limpa, ainda mais agora no verão que a gente sua muito, depois do tônico vem um produto com ácido hialurônico, um hidratante com ácido hialurônico. Então eu escolhi esse daqui da Bioderma. Ele é muito bom, gente. Eu amo esse produto e ele é bem leve, tá vendo? Olha, transparente. E ele adere muito bem na pele, assim, fica super sequinho. Depois do ácido hialurônico, a gente passa alguma coisa nas olheiras, né? Se vocês quiserem pra clarear. Eu tenho o Caffeine Solution aqui, que é um produto da The Ordinary. Ele é um produto lá dos Estados Unidos e eu gosto muito dele. Colocar uma gotinha aqui, ó, em cada lado, pra gente tentar clarear um pouquinho essa olheira. Depois do creme de olheira, a gente vem com uma vitamina C, que é pra usar de manhã, eu usava à noite. E ela falou, Tami, vitamina C de manhã. Então a gente passa. E sim, gente, pode usar essa sequência de produtos, sim, tá? Não tem problema. Foi a própria dermatologista que me passou essa quantidade de produtos, essa sequência de produtos, porque eu gosto realmente de cuidar da minha pele. Agora viria um hidratante, um creme facial. Mas, como eu já sinto a minha pele bem hidratada, com esses produtos, com o ácido hialurônico, com a vitamina C, eu já vou direto pro protetor solar, porque a gente precisa, sim, usar protetor, mesmo que não saia de casa. Então eu já vou aplicar o protetor aqui. Não economiza, tá, gente? Sempre puxa pro pescoço. Esse da Vichy, ele deixa um pouquinho esbranquiçado, apesar que daí na câmera eu tô parecendo um fantasma, mas eu não estou fantasma. Mas, ó, ele logo some. Ó, pronto. Já sugou na pele. E agora é só curtir o dia bem protegida, tá, gente? Por favor, não deixa de usar protetor solar. Se você não quiser fazer nenhum desses passos, você só lava seu rosto e parte pro protetor solar, tá bom, gente? Esses passos é pra quem gosta de cuidar da pele, pra quem quer realmente evitar o envelhecimento precoce da pele. E vocês sabem que eu amo essas coisas de produtos, né? Então pra mim é um prazer ficar aqui cuidando da pele, me alisando. Mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. Então se você não tem tempo ou não gosta, faz pelo menos a limpeza da tua pele de manhã, lava com sabonete e usa um protetor solar. Gente, tem que usar protetor solar todo dia. No sol, na chuva, em casa, na rua, no shopping, no trabalho, no colégio, na faculdade. Em todos os lugares tem que usar protetor solar. Fica a dica aí. Gente, a minha máquina, eu acho que vai sair voando. Olha isso. Aqui tem bastante coisa pra arrumar. Ontem a gente usou a caixa térmica, então, ó, tá cheia de areia. Tenho que arrumar isso aqui. Lavar esses panos que estão aqui. E aqui eu deixei de molho, gente, duas toalhinhas e duas fronhas brancas. Eu deixei no molho com água sanitária, álcool, água quente e bicarbonato de sódio pra desencardir, tirar mancha e coisa assim que depois eu vou lavar. Eu tenho que dar um jeito nessa lavanderia, gente, porque final de semana acabou que ficou muito corrida e eu não consegui arrumar. Aqui também tem paninho pra lavar. Ó, eu esquento água sempre nessa chaleirinha que eu usei pra colocar no balde, tenho que levar pra cozinha. Tô lavando roupa, inclusive, como eu falei, minha máquina vai sair voando pelo barulho. Não sei se ela tá manca ou por que que ela tá fazendo esse barulho. Tenho até que pedir pro Bruno vir ver, porque parece que, né, vai decolar. Agora temos uma imagem de tristeza, que é uma pia cheia de louça. Gente, como que pode acumular tanta louça pra duas pessoas só? Isso que eu acho que eu só não lavei louça ontem. Gente, fica um diazinho sem lavar louça no domingo que tem preguiça, acumula tudo, né? Então eu vou lavar essa louça e depois eu vou fazer um almocinho pra gente. Apesar de que eu tô com zero fome, mas vou ver o que que eu invento por aqui. Gente, olha só o que eu fiz de almoço pra mim. Três ovinhos. Eu não tô com fome, sabe aquele dia que você não tá afim de comer? E fiz também uma salada de frutas com laranja, banana, maçã e pêssego, que era o que tinha aqui. O prato do Bruno tá aqui, ó, ele tá trabalhando, inclusive. E aí tinha macarrão e carne moída, eu esquentei pra ele, mas eu não quis. E aí eu fiquei só no ovinho mesmo, gente. Aquele dia que você não tá afim de comer. Aí eu fiz algo mais saudável pra mim. Almocei, aí eu tive uma reunião online. E agora estou preparando tudo pra gravar o vídeo de recebidos. Só que esse recebidos é de outubro e novembro. Então tem muito produto. Só nessa caixa aqui, ó, tem os produtos que eu recebi de algumas lojas. E também de consultoras da Avon, da Natura, da Mary Kay e tal. E ainda tem todas as outras caixas que eu recebi da Nivea, que eu recebi da Avene, de outras empresas. Então eu tô pensando uma forma, ó, meu celular apitando. Eu tô pensando uma forma, gente, de eu conseguir dividir isso em duas partes pra vocês. E aí vai ter dois vídeos de recebidos. E eu quero fazer um vídeo de recebidos da Pacheco, que é uma super parceira. Todo mês eles me enviam muita coisa, então também quero fazer um vídeo de recebidos da Pacheco. Esse mês, talvez, teremos três vídeos de recebidos nesse canal. Glória a Deus, fruto do meu trabalho. Mas espero que vocês assistam, gente, por favor, tá bom, gente? Eu conto muito com a visualização de vocês. Vou trocar essa blusa. Os shorts a gente sempre usa o mesmo, vocês sabem disso. E arrumar o cabelo também. Passei um lip balmzinho com cor, mas acho que eu vou tirar e passar um batom. E ajeitar tudo por aqui pra conseguir gravar o recebidos, gente. Socorro, é muita coisa. Gente, acabei de gravar recebidos. Olha aqui, tudo isso é recebidos. Isso que eu nem gravei é essa parte aqui das caixas, gente. Tô aqui, ó, eu sempre coloco um tripé, a iluminação, né? E cá estou eu. Gente do céu, isso aqui também ficou pro próximo vídeo. E isso que, nossa, já ficou gigantesco o vídeo de hoje. Agora eu vou tirar um pouco dessa maquiagem, tirar esse batom pesado. Porque eu e o Bruno, a gente vai, daqui a pouco, lá pra praia, dar uma caminhada, né? Levar os cachorros passear pra praia também. A gente vai lá na orla. Então, não gosto de ir super maquiada, né? Pra caminhar, pra fazer exercício, coisa assim. Então, gente, aqui é pauleira. Mal termino fazer uma coisa, já tem outra pra fazer. E eu também tenho que editar vídeo pra vocês. Então, eu acho que enquanto eu espero o Bruno terminar o trabalho dele, vou começar a editar vídeo. Aí depois a gente vai passear com os cachorros. Qualquer coisa, depois do passeio, termina o vídeo. É assim, gente. Aqui é loucura, correria. Fomos passear, caminhar e a gente faz exercício pra quê? Pra comer pastel com caldo de cana em plena segunda-feira. Passamos na feirinha lá da praia, gente. Pegamos pastel pra jantar. Eu não tenho nem vergonha na minha cara, né? Olha o meu estado. Caminhamos quase uma hora. Deu uns 50 minutos. Você caminha pra comer pastel? Eu caminho pra comer. Eu só almoçoei ovo, né? Então, tô no lucro. Que livre, né? Caraca, tu comprou dois pastéis. Comprei. Pra você, eu comprei só um. Pra mim, eu comprei dois. É quase que eu disse, minha querida. Por os lados. Ai, gente. Bateu a lezeira. Sabe quando você come assim, você fica triste? Bateu a lezeira real. Eu ainda tenho que tomar banho. Tirar o rímel. Vamos, amor. Vamos. Bora, bora, bora. Nem pensa, nem pensa. Bora que eu vou te ajudar. Vem. Vem amanhã. Vem. Bora, bora, bora. É assim, ó. Nem pensa, nem pensa. Bora, bora, bora. Levanta, levanta. 3, 2, 1 e... Tá pesado. Bora, bora, bora. Tem que guardar. Bora que eu guardo. Bora que eu guardo. Bora, 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 bora. Você vai me levar aonde? Vou te levar pra cima. Me leva aqui. Não, meu Deus. Leva. Você tá maluco. Vai. Vai. Agora eu vou morrer. Ai, meu bucho. A culpa foi minha? Quem manda papai noel aqui, ó. Me leva de princesa. Eita, pô. Não, 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 não. Vai surar minha coluna. Não tem mais idade pra isso, minha filha. Tá maluco. Você tá falando que eu sou pesada. Quase, quase fiquei cadeirudo. Quase fiquei cadeirudo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Uma, uma, uma. Uma, uma, uma. Eu quero deitar na cama. Vai, vai, vai. Vai, mulher. Vai, mulher. Não cai, não cai. Se cair, eu solto. Vai. Vai, cara, não machuca. Vai. Vai pra onde que você tá me mandando? Eu nem sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que tomar banho, mas... Queria deitar na cama, mas eu tô com roupa de rua. Não posso? Tenho que tirar a roupa de rua pra deitar na cama. Então eu me obrigo a tomar banho. Ai, que preguiça. Tchau. Vou tomar banho. Ó. Os dois pra fora. Pau comendo lá embaixo. Tomei banho, né? Me obriguei pra poder ficar na cama. Estou com preguiça a mil por hora. Mas temos o quê? Que trabalhar e editar vídeo. Então estou aqui com o meu computadorzinho lindo. E vou trabalhar, né, miga? Segue trabalhando. Agora são oito e vinte e quatro. Eu tenho que editar o vlog que vai ao ar amanhã pra vocês. E tenho que fazer um post lá no Produtinhos. Já tirei as fotos e tenho que escrever a resenha. Então, miga, bora trabalhar. Ah, porque aqui a gente não para. Terceiro turno. Eu acho que nunca na minha vida eu editei um vídeo tão rápido. Em menos de meia hora eu editei um vídeo de 14 minutos. E não é rápido assim nunca. Os vídeos de Natal, da viagem de Natal, que tinham na média de 12. Ai, gente, essa moto desse vizinho sempre me assusta. Sempre. Toda vez. Ele chega com a moto, ele sai com a moto. Eu me cago de susto. Estava falando que os vídeos de Natal... Gente, eu demorava assim de três a cinco horas pra editar os vídeos. Porque tinha que mesclar as fotos... As fotos não, os vídeos da câmera com os vídeos da GoPro. Aí tinha que colocar coisa no vídeo, efeito. Gente, eu demorava muito. Então agora eu demorei meia hora, achei que foi super rápido. Não, sou acostumada a editar tão rápido assim. Os vídeos que têm, geralmente, mais de 20 minutos, os vlogs de mais de 20 minutos, eu acabo dividindo em duas partes de 10 minutos, 12 minutos cada um. Porque aí, pra vocês, fica mais conteúdo, né, mais vídeo, e também menos tempo. Então vocês assistem o vídeo por mais tempo, se o vídeo for mais curtinho, né. Não adianta eu postar um vídeo de 50 minutos se ninguém vai assistir. Prefiro ir dividindo aos poucos. E agora, gente, vou ficar aqui na minha caminha, mexendo no celular e fazendo as coisas tudo. Daqui a pouco eu venho dar um beijo de boa noite em vocês. Mas por enquanto eu vou ficar aqui desboas. Gente, tô aqui agora passando todas as fotos do meu celular pro meu computador. Por quê? Eu só tinha passado até a pastinha 129, né. Começa aqui na 100, vai até a 129. Faltava da 30 até a 34. E são justamente as fotos da viagem de Natal. Eu tava morrendo de medo de perder celular, acontecer qualquer coisa, dar um pane e perder as fotos da viagem de Natal. Já pensou? Eu nunca ia me perdoar. Agora eu tô aqui, ó. Olha o tanto que demora. 24 minutos pra passar uma pasta. Deixa eu mostrar pra vocês a pastinha a 30. Pra vocês verem o tanto de... Ah, vai demorar um monte pra carregar. Queria mostrar pra vocês a quantidade de fotos que a gente tira numa viagem. Pra, tipo assim, postar algumas. Mas aqui dá pra ter uma noção, né. Olha isso. Essas... Esses arquivos aqui, depois ele some, tá? Quando ele passa pro computador. Olha aqui, ó. As fotos de pôr do sol, ó. Tira 50 selfies pra postar uma, né. Pra usar uma. Mas é sempre assim. Aqui as fotos de pipa. Aqui aquelas fotos minhas com as asas lá em pipa. Muita foto, gente. Muita, muita, muita foto. Então eu estou passando aqui pro computador. Pra gente não correr o risco de perder. Já pensou? E aí também sempre ficam os stories, ó. Sempre fica coisas aqui no computador. Aqui, ó. Dá pra vocês terem uma ideia. Olha isso, gente. Tudo quase igual as fotos, né. 10 fotos meio do Bruno. Quase todas iguais. Mas sempre tem um ângulo melhor, né. Quem é... Quem gosta de foto entende isso. Várias e várias fotos. Passando tudo pro computador. Gente, me digam se vocês acham certo. Eu fui buscar um Kit Kat. Pra quem? Pra mim e pro Bruno. Ele comeu sozinho. E nem me deu um pedaço. É porque ele pediu pra mim. Amor. Ele pediu pra nós. Eu não falei, amor. Você não tá com vontade de pegar um Kit Kat pra nós? E eu divido um Kit Kat. Ai, ele treinou o Cucuru. E pediu de um Kit Kat. Ai, que susto. Eu achei que você tava de cueca e eu tava te expondo. Eu tava pedindo. Você tá de bermuda. Amor, eu sou santo. Amor, para. Achei que ele tava só de cueca. Eu falei, opa, acho que não. Gente, o Bruno comeu o Kit Kat. Ele não me deu nem metadinha. Ele deu um pedacinho. Kit Kat e a cuti não se dividir. Amor, Kit Kat não é tão pequeno. Se fosse um Kinder Ovo, eu até tava perdoado. Porque hoje eu também não divido o Kinder Ovo. Mas o Kinder Ovo eu gosto da parte de dentro. Eu te dou a parte de fora. Kit Kat. Nem um pedacinho, mano. Eu fui categorista. Comeu sozinho. Você pode pegar um Kit Kat pra mim. E o pior é que eu tava do lado. Eu não vi ele. Eita. Eu não vou cortar. Não vou cortar. Amor, a cara é meu. Fez efeito, Kit Kat, querido. Tudo bom? Gente, que ofensa, amor. Meu Deus. Abre os olhos. Como é que você se sente comendo o Kit Kat inteiro? Sozinho? Feliz. E arrotando na minha cara? Satisfenso. Casem, viu? É maravilhoso. É lindo. É lindo. É Kit Kat na boca. Kit Kat, quando você pensa que tem pra você, acabou. Porque era só pra mim. Só mara que te dê dor de barriga. Vou cagar no seu banheiro. E não vou dar de escada. Vai cagar nos seus. Ai, gente. O que eu faço com esse menino? É por isso que é gordo. Come tudo sozinho. Não divide comigo. Eu não sou gordo. Não? Eu sou fofinha. Para, mulher! Que isso? Meu Deus! Caso mostrei tua teta. Meu Deus. Para, para. Gente, eu vou me despedindo por aqui. Porque eu não sei o que eu tô fazendo carinho. Você devia apanhar. Boa noite. Vou apanhar. Siga meu canal. Meu Instagram. O YouTube meu também. É arroba... Cala a boca. Gente, vou me despedindo por aqui. Enquanto eu penso numa vingança. Contra esse chocolate que ele comeu sozinho. A de dar dor de barriga. A de se cagar todo. E é isso. Um beijo. E até amanhã. Por que até amanhã? É que eu tô postando vídeo quase todo dia, né? Então, praticamente, até amanhã.